Se você já estava triste, pra baixo, inconformado, revoltado que seja, transtornado, com a falta de sensibilidade do Lula, pra não dizer outra coisa, que deu uma medalha pro Alexandre de Moraes no mesmo dia em que o Clezão era enterrado, se prepare, porque a coisa piora demais. A gente recebeu a informação que, além dele, do Moraes e da Canja, cujo mérito a gente não conhece, talvez visitar presidiário na cadeia, o embaixador da Palestina no Brasil recebeu a mesma comenda. E aí, pessoal? Isso aí é uma declaração de guerra pro resto do mundo, né? E eu vou trazer aqui pra vocês um detalhe interessantíssimo a respeito desse embaixador. A figura não é floxicheire, não, tá? Esse é o nosso tema principal de hoje. Vamos falar também a respeito do Cessar Folk, que Israel aceitou. Não é tão ruim assim quanto parece, não, tá? Tem o lado negativo, mas tem também o lado positivo. Mas antes, dois subtemas rápidos aqui. Primeiro, vai rolar aí uma conferência do meio ambiente, né? COP28. E o Brasil, claro, vai mandar seus representantes porque é um governo comprometido com a causa globalista. O Brasil fez o caminho, já falei isso aqui pra vocês, né? O Brasil fez o caminho contrário dos Estados Unidos. Pegou um político que sempre foi de esquerda, tudo bem, ele sempre foi de esquerda, o Joe Biden, né? Mas tava mais alinhado ali com o pessoal, né? Com os globalistas e tal. Agenda 2030. Se associou com a comunidade woke dos Estados Unidos e venceu as eleições. Aqui o Lula é o cara da extrema esquerda, né? Que se juntou com a turminha do Gerardo Alckmin, que é a mesma turma do Joe Biden, e venceu as eleições também. E aí ele teve que adotar esse discurso da mudança climática. E eu, quando era criança, tinha camada de ozônio. Depois veio aquecimento global. Agora o nome é mudança climática. E nessa, se bobear, vai ter lockdown ainda daqui a pouco, tá, pessoal? Não se surpreendam se inventarem uma história dessa aí. Então, essa conferência que vai acontecer no mundo árabe, vejam só que ironia do destino, né? O Brasil vai enviar sua comitiva, né? Acho que o Lula vai, com certeza ele vai. Não vai perder a oportunidade de viajar. Apesar de ter operado o quadril, vejam só, devia estar deitado de cama um senhor de 80 anos de idade. Tá aí todo serelepe. Não vi uma cicatriz até agora. Mas tudo bem, ele operou assim o quadril. Marina Silva também, ministra do meio ambiente. E nada mais, nada menos que outras 2.398 pessoas. Isso mesmo. Até o momento, né? Pode até ser que tenha mais gente. Confirmado até o final do dia. 2.400 pessoas farão parte da comitiva brasileira do COP28. Galera, do governo, 400 pessoas. O resto, 2.000 pessoas, é ONG, empresa, parte interessada, gente que vai na aba. Um multipolítico também, com certeza, que não é considerado do governo, né? Vai ter parlamentar pra caramba lá que não é do governo, não tem cargo no governo. Mas são servidores públicos. Nós vamos bancar tudo. 2.400 pessoas viajando pro Oriente Médio. Vejam só. A região onde é produzida a maior quantidade, quase que a totalidade do petróleo do mundo. E os caras vão pra lá pra discutir meio ambiente, mudança climática. É assim... 2.400 pessoas, gente. Eu tô ansioso pra ver o Diário Oficial, o Portal da Transparência, com as informações a respeito dos custos dessa viagem. Porque vai ser uma grana. O governo já gastou um bilhão de reais esse ano, só em viagem. Um bilhão de reais. O Lula quase 15 milhões de reais no cartão corporativo até o momento. E eu quero ver onde é que isso vai parar. É um escárnio. Um escárnio com o erário, com a coisa pública. Isso é absolutamente inaceitável. Inaceitável. É uma zona. É uma falta de... Não é nem questão de ser falta de cuidado, pessoal. Como eu disse no vídeo de ontem, eles não sabem a diferença. Eles assumem um cargo. O cargo é permanente. O ocupante é temporário. Mas eles, quando assumem esse cargo, eles se sentem donos do que vem junto com esse cargo. Incluindo a grana. O dinheiro. Sendo que a grana é nossa. Olha só. Vamos esperar. Porque vai ser um escândalo. Vai ser um escândalo. E contem comigo pra esculachar e pra espalhar isso aí. Vamos falar um pouquinho a respeito do Barroso agora. Porque pela milésima vez, não deveria ser novidade, né? Ele tá falando a respeito da regulação das redes sociais. Por que isso? O Barroso é um cara que mente direto. É um cara que disse que a Venezuela era uma ditadura conservadora de direita. É um cara que disse que o Cesar Batista era inocente. Que o João de Deus era um cara legal. Mentiu também a respeito da concentração de renda no Brasil. Tomou uma checagem no Twitter. Enfim. Mas ele quer controlar as redes sociais, a internet. Por quê? Porque ele quer ser o dono da verdade. Ele quer ditar o que é verdade e o que é mentira. Essa discussão, por exemplo, a respeito do Clériston, né? O falecimento dele. Falecimento não. O assassinato dele dentro da cadeia. O Barroso não gostaria que isso estivesse acontecendo. Que essa exposição estivesse sendo feita. Por quê? Ele tá sentindo que a temperatura tá aumentando. E por mais que ele não goste do Alexandre de Moraes, ele sabe que, por enquanto, o Moraes é o guarda-chuva dele. O Moraes é aquele cara que faz as coisas que os outros 10 não têm coragem de fazer. Mas gostariam. Se o Alexandre de Moraes cai, primeiro, abre o precedente, seria o primeiro impeachment de ministro da STF. E segundo, não vai ter ninguém pra fazer aquelas coisas que o Barroso não tem culhão pra fazer. Então ele não quer isso. Quando a temperatura sobe por conta do Clésão, o Barroso se sente exposto. E a ironia aqui, pessoal, é que ele fala a respeito de monopólio. O Barroso quer ser o dono do monopólio da verdade. É uma pessoa que quer ditar, ditar, o resumo do controle das redes sociais é o seguinte. Um grupo de pessoas que querem ditar o que é verdade e o que é mentira. Simples assim. E o Barroso faz parte dessa cúpula de pessoas que se acham no direito de te falar o que você pode dizer ou não. O que salva o mundo neste momento é justamente a internet. Se a internet cai, se a liberdade na internet acaba, o pessoal volta tudo a ser como era antigamente. Que a coisa aqui no Brasil, por exemplo, só era verdade quando saía na Globo. Se não saísse na Globo... Ah, saiu na Globo? Não, ainda não. Saiu no Globo, no jornal? Não, ainda não. Então, peraí. Vamos esperar a confirmação. A confirmação era a Globo dizer. Hoje a gente percebe que durante muitos anos, décadas, literalmente, a Globo mentiu e a gente acreditou porque não existia internet. E o Barroso quer que isso volte a ser a realidade. Então, que o Congresso Nacional impeça isso e lute contra isso porque essa sanha tirânica precisa ter fim. Chegamos aqui ao nosso tema principal de hoje. Pessoal, vocês já estão sabendo, a gente conversou sobre isso ontem. No mesmo dia em que o Clezão estava sendo enterrado, no mesmo dia em que a família dele estava lidando com luto, com a dor, com burocracia, liberar o corpo, preparar velório, enterrar um pai de família honesto, trabalhador, sem antecedentes criminais, que foi preso e mantido na cadeia ilegalmente durante tanto tempo. Surgiram vídeos também, ele participando de lives, expondo a sua saúde frágil. Mesmo o Ministério Público solicitando que, por conta disso, da sua fragilidade, ele fosse liberado para ir para casa, mas ele não foi ouvido, o Ministério Público também não foi ouvido. Nesse mesmo dia em que essa tragédia se consuma, o Alexandre de Moraes vai lá e recebe uma medalha, que é a mais alta homenagem que o governo brasileiro dá. A Canja também recebeu, aquela coisa estranha, o que a Canja fez pelo Brasil, além de visitar o Lula na cadeia, não sei. Mas veio a notícia de que o Lula também deu essa medalha para o embaixador da Palestina no Brasil. Primeiro vem aquela pergunta, por que a Palestina tem embaixador no Brasil se não é um país? Mas coisas do Brasil, né? Eu nem sei se durante o governo Bolsonaro essa embaixada continuou funcionando ou não, tá? Falha minha, eu deveria ter pesquisado antes de começar a gravar o vídeo, só pensei nisso agora. Mas, enfim, a Palestina tem embaixador no Brasil, tá? E ele recebeu essa medalha. Mesma pergunta, qual o mérito desse cara? É o total aparelhamento da coisa pública, pessoal. A mesma coisa que a gente já tinha falado aqui, com a comitiva que vai viajar lá para o evento lá da mudança climática, né? Copa 28. Ele sai dando medalha à torteira direito, por quê? Ele é o presidente, é ele quem decide, então ele vai lá, eu quero dar medalha para a minha mulher. Eu quero dar medalha para o ministro que prendeu o cara ilegalmente e o cara acabou morrendo na cadeia. Eu vou dar a medalha para o ministro dos Direitos Humanos que não se manifesta a respeito disso. E eu vou dar a medalha para o embaixador do país que não existe, que está no meio de uma guerra, né? E que está do lado oposto do mundo livre, do ocidente livre, que era quem o Brasil estava associado até o fim do governo Jair Bolsonaro. Mais grave do que você dar essa medalha para alguém, sem nenhum motivo aparente, é o momento. É uma provocação. É uma coisa que não precisava acontecer. Ignora Israel e vai lá e dá essa medalha para esse cidadão. Está mostrando para o resto do mundo. Eu estou um pouco me lixando de qual lado o chanceler da Alemanha está, que é um esquerdista. Eu estou um pouco me lixando de qual lado está o Emmanuel Macron, que é um esquerdista também. Eu estou um pouco me lixando em qual lado está a Austrália, que também é esquerdista. Eu estou um pouco me lixando para os sociais democratas lá da Escandinávia. Eu não quero nem saber, meu camarada. Eu vou dar essa medalha, que é a mais importante do Brasil, para o embaixador do país que não existe, porque o meu lado é esse. Ontem eu mostrei para vocês 50 milhões de reais enviados para lá, supostamente ajuda humanitária, mas eu mostrei para vocês que não tem como saber para onde vai esse dinheiro. Agora, qual é a desse embaixador? Antes do Brasil, ele estava alocado em Cuba. É só vocês procurarem quais países têm essa embaixada. Mas, enfim, ele estava em Cuba. E em 2007, no ano de 2007, ele participou de um evento em Havana, em que eles acusaram, e Jael, de terem matado dezenas de milhares de civis inocentes, de ter prendido e torturado 650 mil pessoas, de ter destruído 18 mil residências do nada, e assim, sem nenhuma prova, sem nada. Acusações ao vento. Aí, no final do evento, o que é que acontece? É o gramicismo mesmo, né, galera? No final de tudo isso, depois de dias e dias de palavras de ódio, mentiras e distorções, eles vão lá e recitam poesias e assistem filmes com debates culturais, tá? É sempre assim, é a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, tá? Então, esse cidadão é um cara perigoso. Tem um histórico de mentiras, de agressividade contra o Estado de Israel. Mas é o embaixador da Palestina no Brasil e recebeu a sua homenagem do Lula. Em relação a cessar-fogo, pessoal, sim, tem um lado terrível. Terrível, que é, primeiro, você negociar com o terrorista, né? Mas a pressão do resto do mundo é muito grande. Nesses dias de cessar-fogo, não vou nem entrar em detalhes, são alguns dias, em troca da liberação de reféns, prioritariamente crianças e mulheres, depois do número inicial, a cada dia são mais 10, se não me engano, em que o cessar-fogo perdurar e tal. Durante esse tempo, é claro que o Ramaz vai se reagrupar. Uma das maneiras que eles recebem dinheiro e armamento é através dos túneis. E aí não adianta o cara chegar e dizer, ah, não tem prova nenhuma. Gente, os caras têm vídeo deles próprios falando isso. Pô, vocês vão ser contra os líderes do grupo que dizem que é assim? Pelo amor de Deus, né? Por favor. Então, eles vão se fortalecer. Só que eles estão, pessoal, é assim, é a rapa do tacho, tá? Eles estão estilhaçados. Então, mesmo com esses dias, vai ser difícil deles se restabelecerem, né? E voltarem até, sei lá, 10% da força que tinham antes do início dos ataques. É um risco calculado. Por quê? Da mesma forma em que eles vão receber recursos, armamentos através dos túneis, eles vão ter que procurar outras maneiras de receber isso. Porque grande parte dos túneis foram destruídos. E nessa hora, na situação de emergência, né? Em que o botão da sobrevivência tá ligado, você perde muito da cautela. Por questão de sobrevivência mesmo, né? Que você não se importe. É porque você precisa, né? E todos os movimentos, mas com toda certeza, estão sendo observados, estão sendo monitorados, porque o Exército de Jailência é um dos mais poderosos e mais modernos do mundo. Além disso, e na minha opinião mais importante, é que os reféns liberados têm boca, eles falam. E essas pessoas vão dar depoimentos aterrorizantes, que serão ouvidos pelo mundo inteiro. Então isso é um ganho político pra Jail. Além disso, ainda tem as informações que eles, os reféns, vão poder trazer. Ah, Ed, mas o Jail vai ter que liberar 150 presos. Sim, pessoal. Vai. Mas se o sujeito tiver morte nas costas, ele não pode ser liberado. E como vai descobrir isso? Nessa altura do campeonato, eles já conseguiram descobrir, tá, pessoal? Quem são os piores e quem são os menos piores. Então é isso. Pensem que durante esse cessar-fogo, o Ramaz vai se movimentar bastante e Jail vai saber de todos os passos dessas movimentações. Por exemplo, localizações, entradas de túneis, como eu disse aqui, informações trazidas pelos reféns liberados. A princípio, pode parecer um passo atrás, de repente até é, mas às vezes você tem que dar um passo atrás pra dar 10 pra frente. Eu prefiro confiar na estratégia do exército israelense do que na estratégia do exército brasileiro, tá bom, pessoal? Então é isso. Por favor, compartilhem esse vídeo com o maior número possível de pessoas e se inscrevam. Tanto na minha lista de transmissão do WhatsApp, não tem spam, não se preocupem. É só os vídeos que eu mando pra vocês. E também o meu grupo do Telegram, meu canal no Telegram, que é a mesma coisa. Eu só mando os vídeos. Muita gente reclamando que não tá recebendo notificação do YouTube e do Facebook. Então a única maneira que tem de vocês terem certeza que vão receber o material é comigo enviando. Fechou? Forte abraço e a gente se vê por aí. Forte abraço e a gente se vê por aí.